Sabia que com apenas 5 robux você pode dar uma ajuda enorme aqui no canal? Meu grupo tem diversas roupas de anime, como Oni Piece, Dragon Ball, Jujutsu Kaisy e entre outras. E também camisas de time. Dá uma passada no grupo aí, link na descrição. Beleza galera, eu vou estar mostrando para vocês aqui 3 Banders, que é basicamente 3 itens totalmente de graça para vocês. Primeiro aqui é essa baleia aqui, beleza? Uma sorte para estar colocando a cabeça, vai ser animada, vai ficar piscando, balançando a cauda lá, beleza? O segundo é esse outro item aqui que você consegue estar fazendo uma cabeça invisível. E mano, eu postei um short sobre uma cabeça invisível com isso aqui hoje. Então caso você viu e não comprou de 2 robux ainda, mano, já compra aqui que está de graça aqui. Lá é por 2 robux, só que aqui é de graça, beleza? Como vocês viram ali na imagem ali, mano, deixa eu clicar em trilhão de novo. Olha lá, tá vendo? O avatar fica sem cabeça, mano. É totalmente sem cabeça, então vale muito a pena você estar pegando isso aqui só para você estar fazendo sua cabeça invisível, beleza? Segundo item aqui é esse Crash Dummy aqui, beleza? O corpo animado, como vocês podem estar vendo aqui, tem uma mola bem prova, vai ficar subindo e descendo para cima. E caraca, vai até ficar de graça aqui só por um dia, beleza, mano? E aqui, galera, a cabeça invisível, deixa eu ver se essa daqui... Hum, essa daqui não tem o bugzinho ali na frente não, hein? Na real tem sim, dá para ver aqui, ó, a cabeça. Mas, mano, totalmente de graça, cara. Pega aí, mano, usa. Fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo. Vê o nesse vídeo que está aparecendo na tela e tchau. Tchau.